Hugo... Alguém quer fazer? Ou a Guardian Ride aqui? Se não tiver ninguém pra fazer, eu vou dar matchmaking. Tem o nome da raposa que eu quero? Tá, tá bom. Belezinha. Tem vaga? Tem. Que é evento. Vamos fazer evento de guarda, então. E vai o Kroon. O Kroon, Marcelo e o Chigai? Ou vocês estão... Peraí, qual que vocês estão falando? Veja bem. O que vocês estão falando? Vamos fazer primeiro o evento. Vamos fazer o primeiro evento. É... Boss Rush, né? Deixa eu ver o que que tá nos favoritos. Só isso. Parada. É verdade, gente. Tá tendo sorteio. Deixa eu arrumar macro aqui na... Na minha out. Tinha esquecido completamente. Gente, vai ser bem do sorteio, tá? E não vai ser só hoje que vai ter sorteio de Founders Pack. Tá no stream hoje. Que sorteio? Sorteio de Founders Pack. Aqui da... Do... Do joguinho. É o que vem com 30 dias de Crystallinaura, né? Que é o VIP do game. O gatinho aqui, que você pode escolher a cor. E também o... É... Como é que fala? O título de Founder. Sejam bem-vindos. Lucas, muito obrigada pelo seu follow. Olá. Ah... Research, eu já... Eu já coloquei? Research? Já. Vickle Task. Tá. Deixa eu ver quem foi que me seguiu. Chanceler e... Aoshikashi. É assim? Shisaki. Shisaki, né? Não, Shikashi, não. Aoshi Shisaki. Muito obrigada pelo follow, gente. Sejam bem-vindos. Faz evento sorteio, guys. Tô sentindo Founders Pack. Eita, Lucas. Assim, de cara. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada pelo seu prime. Ó, a luz tá ficando ligada o dobro do tempo. Que era pra ficar. Por quê? Por quê? Eu tenho que configurar de novo. Muito obrigada por me apoiar. Uai, mano. Que estranho. Se eu... Ó, vou alterar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tô com a metade do tempo. Já tava aqui pelo raquinho e gostei. Ah, tá. Ó, Lucas. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Que bom que você gostou. Hoje, hoje sim, tá mais paradinha. Porque eu tô meio perdida no que eu quero fazer. Acho que o jogo começa a ficar meio complicado quando você tem várias outs. Ai, eu tô meio perdidinha, mas... Oi, Lari. Tudo bem? Boa tarde. Tô ficando com dócil. Você falou de tanta coisa. Tem que configurar. Mas então, Matheus. É porque... Nossa, olha o meu rest bônus. É porque... Ontem, na skin de ontem... A minha... A minha internet caiu. Aí eu resolvi reiniciar a internet. O problema é... Toda vez... É... Toda vez que eu reinicio a internet, desconfigura todas as luzes. Desconfigura tudo. Ah, eu tenho que configurar de novo. Vem pela Lanzoca. Lanzoca é sub aqui, hein. Ele é sub aqui. Mano, por que que tá abrindo o teclado, gente? Eu não... Minha personalidade tá andando infinitamente ali atrás. Burning, burning. Vamos fazer o evento, guys? Pronto. Vim desse velho, eu não conheço. Quem que vier? Era o... O Kron, o Chigai. O que mais que tinha falado que ia entrar? Antes? Gons e... RB, muito obrigada pelo follow, guys. Sejam bem-vindos. Coloque um pouco de água normal pra misturar. Depois, coloquei água com gás e mexe bem pouquinho. É um gênio. 5.000 K. Então, pessoal, acho que é porque não tem vaga, ó. Que é o Chigai, o Kron e o Marcelo. Aí, fechou. Mas aí, depois daqui, eu vou fazer boss rush e vou fazer cubo também. Aí, eu vou ver se a galera vai fazer aqui. Senão, a gente abre de novo. Só que é assim, Sonic. Muito obrigada pelo follow. Gente, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Vocês jogam bastante Lost Ark. Lá no Discord tem a galera que a gente tá fazendo conteúdo T3. Lá no Discord vocês conseguem também aplicar pra minha guild. A gente tem os vagas, tá bom? Não são muitas, mas temos vagas também. A gente tá fazendo conteúdo T3. E, o que mais? Sejam nas redes sociais, sejam lá no Instagram, no Twitter também. Tô tentando chegar a 3.000 no Twitter, mas tá difícil. E lá no Instagram também eu posto mais coisas minhas da minha vida. Se vocês quiserem saber... Ó, quanto que tá no Twitter agora. Caramba. 2.981. Falta pouco, cara. Falta pouco. Ah, agora eu entendi, meus amigos. Por que que não tá funcionando? O meu controle. Eu estava com o controle ativado. É por isso. Significa também, obrigada, Lucas. Muito, muito, muito obrigada. Agora eu saquei. É porque eu tinha ligado o meu controle, né? Do Xbox no PC. Esses dias, eu esqueci de desconectar. Aí eu tava pegando ali, ficou reconhecendo. Eu tô no K0, pra quem perguntou. Você tá meio longe aqui, né? Cadê você, Marcela? Drops antigos não tem mais. Não tem mais, Thiago. Não tem, né? Esse jogo travou. Esse jogo travou. Putz. É... Marcelorian. Marcelorian, muito obrigada pelo seu follow. Tá relogando, não. Beleza, beleza. Sem pressa. Link. 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 Beleza. 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 Estou falecida aqui no chão. Nossa, quebraram ali. Olha, de uma vez. É, amigos, teremos mais 9 horas de live hoje. Hoje eu preciso fazer 12 horas, meu Deus. O jogo tem feito isso, ele trava e fecha. Aí tem que abrir a Steam para fechar ele manual, senão ele não abre de novo. Nossa, que rolezão. Então, você tinha esses problemas antes, ou o faraó? Olá. Olá. Oi, querido. Tudo bom? É, tenta baixar o gráfico, que nem o Shantz falou ali. Vai que... Depois eu dou a atualização. Tenta fazer verificação dos arquivos pela Steam. Qualquer coisa. Oi, Hope. Tudo bom? Olá, meus amigos. Tchau. Tchau. Estou começando a ficar com fominha Acho que eu vou fazer um cafezinho pra mim, hein? Café é o Rock's Energy, gente Me come Que isso? Não passou nem de meia-noite Vocês estão salientes no chat? Que isso? Eu não sei se eu faço um café ou se eu tomo Rock's Debe de patrocínio? Cara Rock's é gostosinho Eu poderia fazer um Rock's de Birthday Cake Leite? Não, 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 deixa Rock's de café Cara, pior que... Eu tinha visto Alguém Em algum lugar fazendo drink Com Rock's Energy Só que era, tipo É... Não alcoólico e tal Mas tinha feito alguma bebida de café, mano Eu não lembro Oi, torneirinha, tudo bem? Rock's de café O que combinaria com... Nossa, será que eles fariam Um Rock's Energy sabor café? Eu sei que eu venho na Rock's Energy Sim, por isso que eu falei Eu não sei se eu faço Rock's Ou se eu tomo café, entendeu? Eu não vou tomar os dois Café energético e infarto bem O dia que eu desmaiei Cai durinha no chão Foi porque eu tinha tomado... Tinha tomado café de manhã Aí mais tarde eu tomei energético E aí eu tomei banho quente Gente, eu desmaiei Eu juro pra vocês Eu caí Eu caí no chão Mas não me machuquei, não Deu tudo certo O Rock's tem gosto parecido de monster? Não Porque o Rock's Energy, ele... Não, mas é porque eu nem pensei no dia, gente Eu nem pensei, tipo Eu acordei, eu tomei café da manhã Tomei um cafezinho e... Sei lá, de tarde fui fazer... Fazer stream, fazer minhas coisas Eu tomei um energético E aí eu fui tomar banho Porque as pessoas tomam banho Aí isso, tipo, só aconteceu Meu corpo não aguentou, entendeu? Mas então O Rock's Energy Ou o Fraps que você perguntou É porque tem vários sabores Eu já te mostro Eu já te mostro Tem vários sabores Mas assim, não tem nenhum que Pareça que é um... Monster Caim, muito obrigada pelo seu Prime Muito obrigada por me apoiar Estão juntos Estão batendo um bicho morto aqui Ó Eita